Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre adestrar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de adestrar Verbo transitivo direto e pronominal Fazer com que fique hábil para realizar determinada ação, trabalho etc. Preparar-se Adestrar policiais para a missão Os policiais adestravam-se para o trabalho Treinar animais O treinador adestrou o cavalo Sinônimos de adestrar Adestrar é sinônimo de Explicar, leccionar, pontificar, amestrar, doutrinar, educar, ensinar, formar, instruir Definição de adestrar Classe gramatical Verbo pronominal e verbo transitivo direto Tipo do verbo adestrar Regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também Um vídeo que está me FAI E aí E agora irei deixar para você um vídeo que é um vídeo que está me fazendo